Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre alguns detalhes do evento final dessa temporada. Bom, o evento já tá deixando a comunidade bem empolgada. Ontem a Epic Games anunciou que o evento vai acontecer na terça-feira, no dia 1 de dezembro, às 6 horas da tarde, aqui no horário de Brasília. E uma parada que eu acho bem legal falar pra vocês é sobre uma dica, vou dizer assim, que a Epic Games colocou na aba de notícias do jogo em relação ao ônibus de batalha. Olhem só, na aba de notícias, eles escreveram o seguinte. O devorador de mundos. Aí logo embaixo tem uma frase, e o primeiro trecho da frase que eu subliei em vermelho, eu achei bem interessante. Você sabe como que se dirige o ônibus de batalha, certo? E, manos, essa frase aqui pra mim indica claramente que a gente vai poder dirigir o ônibus de batalha durante o evento final, né, pra combater o Galactus. Aí você me pergunta, tá, isso realmente vai ser possível? Bom, a gente nunca pôde dirigir o ônibus de batalha, e se isso acontecesse mesmo no evento final, ia ser muito insano com certeza. E eu realmente tô acreditando que isso vai acontecer, levando em conta que o ônibus foi modificado, né, ao longo de toda essa temporada. Eu já tinha até falado sobre essa teoria no canal, que o Tony Stark, né, tá modificando o ônibus de batalha, e o ônibus poderia ter uma participação importante na história do futuro do Fortnite, ou quem sabe no evento final aí do Galactus. E pelo jeito, ele vai participar sim do evento final. E não é só isso, tá? Porque ontem, quando o Epic Games anunciou a data e o horário oficial do evento, né, do Galactus, eles colocaram no Twitter, como dá pra ver na tela, uma imagem que mostra vários ônibus de batalha, e lá atrás o Galactus. Então, essa imagem pode indicar, né, que a gente vai ficar dentro de vários ônibus de batalha para combater o Galactus, tá ligado? E isso realmente será muito, muito legal. Por enquanto, claro, não é 100% confirmado, a Epic Games não anunciou, né, oficialmente, que a gente vai poder dirigir o ônibus aí durante o evento final, mas tudo indica, né, que isso realmente vai rolar. Então, deixe embaixo nos comentários a sua expectativa do evento final, se de fato isso acontecer, a gente dirigir o ônibus de batalha, se você acha que vai ser uma experiência legal ou não. Então, eu, sinceramente, tô botando muita expectativa, porque eu acho que vai ser um evento bem diferenciado, e com certeza, muito importante aí na história do Fortnite. E aproveitando aqui ainda o assunto do evento ao vivo, uma parada que eu acho importante falar, é sobre uma possível recompensa gratuita para quem participar do evento, exatamente. Olhem só, como dá pra ver na tela, de acordo com o Likers Sisi, na última atualização foi encontrado nos arquivos do jogo, esse novo item que possivelmente vai ser uma recompensa para quem participar do evento. E quando você receber o item, vai aparecer a seguinte mensagem na sua tela. Parabéns! Você recentemente participou de um evento e ganhou este prêmio. Muito bem! Então, de fato, né, esse vazamento indica que sim, o evento final, né, quem participar, quem acompanhar, pode receber um item gratuito. Só que, como dá pra ver até o momento, esse item não foi vazado, e na minha opinião, se de fato, né, tiver uma recompensa no evento final, eu não acho que essa recompensa vai ser tão valiosa, né, vou dizer assim. Eu acredito, né, que possa ser apenas aí uma tela de carregamento, um emoticon, um spray, alguma coisa do tipo, tá ligado? Só que um detalhe importante é que, até o momento, a Epic Games não anunciou nada a respeito de recompensa gratuita para quem participar do evento final. E eles sempre colocam lá no site deles, quando tem algum evento no jogo, se tem recompensa ou não. Então, se até o momento nada foi anunciado, pode ser que esse vazamento esteja incorreto e não vai ter nenhuma recompensa gratuita, tá ligado? Mesmo assim, né, como esse suposto item foi encontrado nos arquivos, eu acho importante falar sobre esse vazamento aqui no canal. Pode ser, então, né, que nos próximos dias, a Epic Games vai falar alguma coisa a respeito de recompensa gratuita para quem participar do evento. Por enquanto, claro, né, nada confirmado, não passa apenas de um vazamento. Se tiver mais informações, né, nos próximos dias, eu atualizo vocês aqui no canal. Mas, mesmo assim, esse vazamento já fez com que a galera crieça algumas teorias na comunidade. Por exemplo, muitas pessoas estão comentando que essa recompensa gratuita vai ser a própria skin do Galactus. E, tipo assim, vale deixar bem claro que a skin do Galactus, até o momento, nunca foi encontrada nos arquivos do jogo. Todo mundo sabe, né, que o Galactus está diretamente relacionado com a história do Fortnite nessa temporada 4 do capítulo 2. Então, desde o início aí da temporada, a especulação na comunidade é que o Galactus pode ser lançado no jogo sendo uma skin também. Isso realmente faz muito sentido, só que até hoje, nada a respeito de uma skin do Galactus foi vazado. Então, se ele for lançado sendo uma skin, vai ser só mais no futuro, tá ligado? E eu não acredito que a Epic Games vai colocar, né, se de fato tiver uma recompensa no evento, como eu falei, por enquanto nada confirmado, uma skin gratuita. Porque, tipo assim, vale lembrar que o evento vai acontecer no dia 1 de dezembro, que é numa terça-feira, é dia de semana, tá ligado? Então, será uma sacanagem da Epic Games colocar uma recompensa gratuita tão bacana pra quem acompanhar esse evento, sendo que nesse horário, muitas pessoas vão estar trabalhando, vão estar ocupadas, estudando também, tá ligado? E não vão ter tempo de acompanhar o evento final. Então, como eu disse, por enquanto, não é confirmado que vai ter uma recompensa pra quem participar do evento, e muito menos que a recompensa vai ser a skin do Galactus. Então, se nos próximos dias tiver alguma informação a respeito disso, né, obviamente, eu atualizo vocês aqui, ok? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre a loja de itens. Ontem à noite, foi lançado, então, um pacotão do Nick 30, que eu tinha falado, né, sobre isso recentemente no canal. O Nick, pra quem não sabe, é um streamer muito conhecido, então, o Epic Games lançou esse pacote em homenagem a ele, com os itens que ele utiliza bastante. E esse pacote tá com preço muito justo, apenas 2.100 V-Bucks, e vem a skin época da Mestra Magnata na versão do Canadá, a sua mochila, uma dança, uma picareta e uma azadelta. Você comprando o pacote, né, consegue 1.200 V-Bucks de desconto, então, se você gosta bastante desses itens, tá aí uma oportunidade bem bacana pra você comprá-los, aí, por um preço muito show, né? E, galera, todo mundo sabe, né, quando tem alguma atualização massiva no game, alguns bugs são corrigidos. E na última atualização que teve, aí, da versão 14.60, não foi diferente, olhem só os problemas que foram resolvidos, aí, na última atualização, né, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, mas, enfim, né, tô falando agora. Problemas gerais. Chat de voz desabilitado não pode ser reabilitado no Xbox Series X e S. Modo criativo. Configuração de tamanho da equipe não funciona corretamente. E, salve o mundo, Lhama Velho Oeste não concede armas steampunk. Acho que é assim que se fala. Então, se você tava sofrendo com algum desses problemas, fique ligado que na última atualização todos eles já foram solucionados, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você espera do evento final. Pelo jeito, a gente vai poder dirigir os ônibus de batalha durante o evento. Como eu falei pra vocês, né, não é nada confirmado, mas eles colocaram, né, uma frase bem misteriosa na aba de notícias do jogo e levando em conta, né, que o ônibus, ele foi completamente modificado pelo Tony Stark ao longo de toda essa temporada. Eu acho que sim, isso realmente pode acontecer. Eu realmente tô muito empolgado com o evento ao vivo, né, então deixe nos comentários a sua expectativa aí do evento também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar sabendo de mais notícias, novidades a respeito do Fortnite. E quem sabe, de fato, vai ter uma recompensa gratuita pra quem acompanhar o evento final dessa temporada 4. Mas, como eu disse, né, foi apenas encontrado nos arquivos apenas um vazamento. Por enquanto, nada confirmado. Se tiver alguma novidade nos próximos dias, eu atualizo vocês por aqui. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.